Aqui vai rolar, aí Leandro Lino, vem Rocha de um lado, a bola pra ele, o Rocha bateu Chute, um gol, tá aí ele, roubou a bola, o Leandro Lino conectou um passe legal, Rocha tinha Ele preferiu o chute direto e é o primeiro gol do Brasil Vai trocando passes dos alas brasileiros com o goleiro, lá vem chute do Galinha